Fui eu viajando de Recife a Itapetim, na estrada de Tuparitama a Uambor, dez quilômetros depois de São José do Egito, buraqueira grande demais e eu fiz dois versos com os buracos da estrada. Se eu já passei nessa estrada quando não tinha desvio, buraco não existia, o piso era mais macio e hoje estou dando mais volta do que cordão de pavio. Diz essa estrada é um picadeiro e todos nós os palhaços, a granada dos políticos disparou seus espilhaços deixando a nossa esperança quebrada em muitos pedaços. E o outro era num moto com o Pedro Amorim, ele disse, está faltando um vaqueiro pra gente ouvi-lo agoiando. Ele disse, calou-se o Irapuru que assim que o sol despontava, abria o bico e cantava despertando o pagueiro. O saudoso sem açude longe lhe observando, com certeza se lembrando do canto do seu veteiro, ficou faltando um vaqueiro pra gente ouvi-lo agoiando. Essas violas dos dois estão chorando pela falta de ter quem toque nelas, são do quarto em silêncio as sentinelas, passam noites e dias esperando, com certeza sozinhas se lembrando dos parceiros do último festival, que viver sem o dono é anormal e conviver com saudade é coisa ruim. Não é fácil esquecer Pedro Amorim, nem viver sem o vinho. Não é fácil esquecer Pedro Amorim, nem viver sem o vinho.